Oi, quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula? Já está tudo organizadíssimo aí? Isso mesmo! Nosso caderno de matemática e ciências número 3, um estojo completíssimo, porque nós vamos começar a nossa aula de matemática na página 78. Vamos começar? Olha lá! Hora de resolver problemas. Olha como o gráfico ajuda bastante a gente a, de cara, sim, conseguir encontrar as respostas A, B, C e D aqui da página 78. Vamos observar aqui que tem uma legenda, né? Tudo que for pontinho verde são homens e tudo que for pontinho vermelho são as mulheres. Vamos para as perguntas? Letra A. De acordo com o gráfico, em qual país as alturas médias de homens e mulheres são maiores? É só a gente ver aqui, ó, as barras e aqui os números. Holanda, né, gente? Olha lá! As alturas médias de homens e mulheres são maiores na Holanda. Eu, por exemplo, na Holanda estou abaixo da média, mas em todos os outros países, inclusive no Brasil eu estou acima da média porque eu meço 1,68. Letra B. Qual a diferença em centímetros da média de altura entre as mulheres da Índia e as mulheres dos Estados Unidos? Quando eu falo em diferença, matematicamente falando, subtração maior menos ou menor. Então, olha lá! A diferença é de 10 centímetros. 1,62 menos 1,52 igual a 10. Aqui M de metro, CM de centímetro, né? O que eu fiz? Peguei o número 1,62 da Índia, desculpa, dos Estados Unidos, e fiz a subtração da Índia. 1,62 menos 1,52. Letra C. Em qual país a média de altura das mulheres é a menor? Vou analisar aqui de novo. Menor pontinho vermelho aqui no gráfico está na Índia. Na Índia, a média da altura das mulheres é menor. Letra D. Qual a diferença entre a altura média de homens mais altos e de homens mais baixos? Maior altura, Holanda. Menor altura, Índia. 1,84 menos 1,64. Igual a 20 centímetros a diferença? A C. Coloca um sertão. Ainda na página 78, vamos preencher aqui o nosso diagrama. Aqui no meio tem o grama. Se eu quiser cada vez menor, por exemplo, desse grama, centigrama e miligrama, é só ir dividindo por 10. Isso mesmo. Se eu quiser cada vez maior, decagrama, hectograma, quilograma, é só multiplicar por 10. Se precisar, pausa a aula e depois dá um play. Tudo bem? Põe um sertão aí de verde, vamos para a página 79, exercício 2, facinho, gente. Já estou dando isso lá no quarto ano. Uma estrada de 40 quilômetros de comprimento está sendo pavimentada. Já estão prontos 3 quintos da estrada. Quantos quilômetros ainda não foram pavimentados? Dê essa resposta também em metros. Primeiro vou descobrir 3 quintos de 40. Como eu faço isso, quinto ano? 40 dividido por 5, o resultado multiplico por 3. Bora? 40 dividido por 5. Dá até para fazer cálculo mental, né? 5. Quantas vezes você cabe no 4? Nenhuma. Vou usar o 40. Quantas vezes? 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40 igual a 0. Só que aqui eu tenho 1 quinto e eu quero 3 quintos. Também dá cálculo mental. 8 vezes 3, 24. Mas não é a resposta, gente. Só encontrei quantos quilômetros foram pavimentados. E o problema não quer isso. Ele quer quantos quilômetros e quantos metros não foram pavimentados. O total de quilômetros aí de comprimento dessa estrada pavimentada, que vai ser pavimentada, aliás, 40. Se já foram pavimentados 24 quilômetros, 40 menos 24 igual a 16, tá? Então, agora eu tenho a resposta dos quilômetros que não foram pavimentados. Olha lá. Ainda não foram pavimentados 16 quilômetros ou 16 mil metros. O caderno pede as duas respostas. Quem não colocou as duas, dá um pause e completa. Tudo bem? Coloca a C e um certão. Exercício 3 ainda na página 79. Já comecei com o meu spoiler. Uma peça de tecido tinha 150 metros de comprimento e eu usei 1 terço desse tecido para fazer toalhas de mesa. Quantos metros de tecidos restam para usar? Justifique sua resposta representando-a também por meio de um gráfico. Gente, 1 terço? Facinho, ó. Vou pegar 150 e dividir por 3 também da cálculo mental. 3, quantas vezes você cabe no 1? Nenhuma. Vou usar o 15. Cabe 5 vezes. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Abaixa o próximo número, que é o 0. 3, quantas vezes você cabe no 0? 0. 0 vezes 3, 0. E 0 menos 0? 0. Aqui, gente, eu tenho 1 quinto de comprimento de tecido que eu usei para fazer as toalhas. Está pedindo para fazer um gráfico, tá? Aqui, subtração de cálculo mental também, né? Está dizendo quantos metros de tecido restam. Se eu usei 1 quinto que é igual a 50 e eu tinha 150, me restou 100 metros de tecido. Olha o gráfico que facinho. Dividi o gráfico em 3 partes. Mas por que 3 por outro? Ué, para pegar 1 terço de alguma coisa, eu tenho que dividir essa alguma coisa em 3 partes, ó. Faz aí com régua, dá uma pausadinha na aula, quem não fez, precisa fazer. Pinta 2 partes, tá? E vem aqui e põe a respostinha. Restam 100 metros. Nesse caso aqui, o que não está pintado foi o que eu já usei. Põe um certão aí. Tudo bem, gente? Olha lá. Vamos continuar agora a página 80, exercício 4. O senhor João é jardineiro do colégio. Ele preparou um canteiro triangular de 4 metros de base por 1,5 de altura para plantar o ambiente. Qual é a área desse canteiro? Ai, pro. Moleza para encontrar a área. L vezes C é igual a A. Stop. A área triangular L vezes C, dividido por 2 é igual a A. No caso de um triângulo. Olha aqui. Esse é o jardim lá do nosso colégio. Ai, pro. Não desenhei. Desenha, porque é importante para lembrar da resposta depois. 4 metros. Está escrito aqui. 4 metros de base. Olha a base aqui. E a altura está aqui. 1,5. O que eu vou fazer aqui? Presta atenção. A área do triângulo é L vezes C, dividido por 2. Já dei um spoiler aí. Vamos fazer então aqui. 4 vezes 5. 20 sobe 2. 4 vezes 1. 4 mais 2. 6. Como que aparece a vírgula? Uma casa direita da vírgula. Então, eu venho, desço na mesma direção e ando ao contrário. A vírgula vai aparecer aqui. Então, mas isso seria a área de um retângulo. Tenho que pegar o 6 e dividir por 2, que também dá cálculo mental. 2. Quantas vezes você cabe no 6? 3 vezes. 3 vezes 2. 6. 6 menos 6. 0. Aqui tem vírgula. Aqui também. Abaixa o próximo número, que é o 0. 2. Quantas vezes você cabe no 0? 0 vezes. 0 vezes 2. 0. 0 menos 0. 0. Ai, pro. Eu fiz tudo. Menos o desenho. Dá uma pausadinha na aula e faz o desenho. Tá bom? Olha lá. Põe um AC. E a resposta à área desse canteiro é de 3M2. Esse 2 metros quadrados. Estou considerando duas informações aí. A largura e o comprimento. Tá? Põe um certão aí de verde. Vamos para o exercício 5. A medida da base de um paralelogramo não retangular corresponde ao triplo da sua altura. Triplo da altura? Ah, vezes 3. Se sua altura é igual a 7, qual é a área desse paralelogramo não retangular? Bom, então eu já tenho aqui que eu tenho uma altura de 7. E se a base aqui é o triplo? Gente, cálculo mental. Quanto é 3 vezes 7? Isso! 21. Área igual a L vezes C. Né? Isso mesmo! 21 aí vezes 7. Porque está pedindo a área. Eu só encontrei aqui, ó, o que o caderno estava pedindo, que a base era o triplo da altura. Por enquanto, eu só tinha descoberto fazendo cálculo mental, a base. Agora eu vou descobrir a área. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, a área é de 147 cm². Coloca um certão aí. Último exercício. Nessa página. Exercício 6. Os alunos do quinto ano perceberam que podem contornar um canteiro quadrado inteiramente acompanhando os seus lados com 64 metros de arame. Qual é a medida de cada lado? Então, se tudo, gente, dá 64, quantos lados são? Se é um quadrado, quatro lados, né, gente? 64 dividido por 4. Olha lá! Quantas vezes o 4 cabe dentro do 6? Uma vez. Uma vezes 4. 4, 6, menos 4, igual a 2. Abaixa o próximo número, que é o 4. Vou usar o 24. 4. Quantas vezes você cabe no 24? Cabe 6 vezes. 6 vezes 4, 24. 24, menos 24, igual a 0. A medida do lado do canteiro é 16 metros. Por quê? 16, mais 16, mais 16, mais 16, igual a 64. Coloca um certão. Vamos para a página 81, exercício 7. Desenhe e pinte na malha quadriculada o que se pede. Letra A. Uma figura poligonal com área de 8 centímetros quadrados. Vai ter que pintar B, amarelo. Letra B. Uma figura com área de 9 centímetros quadrados. Pinte a de vermelho. Então, olha lá. Este é a letra B. 9 centímetros? Olha aqui. Letra A. 8 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poderia só contar e não precisa nem fazer cálculo. É para usar régua. É para pintar. Senão o exercício fica errado, tá? Coloca C. Um certão. Último exercício. Página 81 ainda. Vou propor uma nova situação. Observem a representação abaixo de um tambor de água. Olha o tambor de água. Um tambor está cheio de água e sua capacidade total é de 2.400 litros. Ao abrir-se a torneira saem 300 litros de água por hora. Em quantas horas o tambor estará vazio se esse ritmo de saída de água for mantido? Então, o que eu vou fazer? É 200, 200 não, 2.400 dividido por 300, já que são 300 litros que saem de hora em hora. Olha lá. Quantas vezes o 300 cabe no 2? Nenhuma. E no 24? Nenhuma. E no 240? Nenhuma. Então, eu vou usar o 2.400, cabe 8. 8 vezes 300, 2.400. 2.400 menos 2.400, 0. Sabe daqui quantas horas esse tambor vai estar vazio? Daqui 8 horas o tambor estará vazio. Em 8 horas coloca um sertão. Eu havia... Põe a C e põe um sertão. Eu havia dito que a lição de casa tinha acabado, mas eu errei porque ainda tenho exercício 9. Na quadra, os alunos do quinto ano resolveram pintar um painel com as modalidades esportivas que fabricam, que praticam. Olha lá. Foram disponibilizados 20 litros de tinta para a pintura total do painel. Os alunos já pintaram 2 quintos do painel usando quanto? Isso, 12 litros de tinta. Gente, se eles já usaram 12 litros de tinta em 2 quintos do painel, então 1 quinto, 6. Outro quinto, 6 também. Se são 5, 6, 6, 6, 6, 6. Gente, cálculo mental. Ia precisar, gente, de 30 litros, né? Olha lá. Vou continuar a leitura. Se esse padrão de gasto de tinta for mantido, será possível pintar todo o painel com a quantidade de tinta disponibilizada? Não. Represente essa situação com o gráfico e justifique sua resposta. Por que em 5 partes, pro gráfico? Ué, porque tá dizendo que já foi aí pintado 2 quintos do painel. 2 quintos. Pro, eu não fiz aí o gráfico. Tem que fazer porque o exercício pede. Pausar ou ele faz, tá? Então, ó, 6 litros em um quinto, em outro, em outro, em outro, em outro. 6 vezes 5, 30, né, gente? Então, ó, já pinta esses dois pedacinhos, porque significa que já pintou, né? Os alunos já pintaram aí duas partes de 5, ou seja, já usaram 12 litros. Então, olha lá. 6 vezes 5, 30 é o que precisa. Está dizendo no problema que foram disponibilizados 20 litros, não é suficiente. Seguindo esse padrão de gastos de tinta, 20 litros não serão suficientes para pintar todo o painel. Serão gastos 30 litros de tinta. Tudo bem, gente bonita? Põe a C e põe um certão aí. Tudo bem? Olha lá. Gente, essa tarefa está dando cria. Eu falei para vocês que ainda tinha, né, uma liçãozinha para fazer e eu estou falando que é lição de casa. A Pro está doida. Não é lição de casa, gente. Nós estamos fazendo lição de classe. Olha como eu estou... Birutinha. Não sei porque eu achei que nós estávamos na lição de casa, mas nós não estamos. Nós estamos na nossa lição de classe. Desde o exercício 1, né, que é hora de resolver problemas, sabe? Estou doida, gente. Número 10. Veja a representação do espaço de lazer da casa de Arthur. Gente, queria morar na casa do Arthur. Com as informações da planta baixa, responda as perguntas. Letra A, qual é a área total desse espaço de lazer? Matéria do quarto ano para dar uma relembrada. Letra B, qual é o perímetro desse espaço de lazer? Letra C, existe algum ambiente nesse espaço de lazer que possui área e perímetro iguais? Então, vamos para a área total desse espaço. Como que eu faço mesmo? Isso, L vezes C igual a A. Vamos somar aqui, ó. E vamos somar aqui para depois fazer a multiplicação. Área é igual a largura vezes comprimento. Vamos ver a largura? 4, isso mesmo. Mais 2,5 igual a 6,5. Guarda essa informação aí. Agora, vamos ver comprimento? 4 mais 3 mais 5. 4 mais 3 mais 5 igual a 12. Agora que nós já temos a largura total e o comprimento total, ó. Vou fazer uma continha aqui do lado, ó. Arrumem um lugarzinho aí para fazer também, tá? 6,5 vezes 12. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Sobe 1 de novo. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Guarda o lugar do 1 com uma almofadinha em formato de 0. 1 vezes 5. 5, 1 vezes 6. 6, soma rápido que vai começar o filme. 0 mais 0, 0. 3 mais 5, 8. E 1 mais 6, 7. Como que a vírgula aparece aqui? Conta quantas casas tem à direita da vírgula. Só tem uma. Desce na mesma direção e faz o contrário. Vai para a esquerda. Uma casa. 78, então a área aí dessa, esse espaço de lazer da casa do Arthur, tem 78 metros quadrados. E o perímetro? Como que a gente faz? Soma isso mesmo. O perímetro é L mais C mais L mais P, tá? Ah, aqui não era C, gente. Ai, meu Deus. Não. Tá certinho, ó. L mais C mais L. Aqui é uma letra C de comprimento. Ó, pro... Eu tô ficando doidinha hoje, hein, gente? Olha lá. Vou fazer 6,5 mais 12, ó, aqui, ó. Se repete, ó. Esse repete duas vezes e esse duas vezes, ó. 12 mais 6,5 mais 12 igual a... Isso, 37, ó. O 6,5 e o 6,5, que no caso são as larguras, repetem duas vezes. E o 12 mais 12 repete duas vezes, que é o comprimento. Não tinha nada de pôr C aqui, de pôr P aqui. Coloca C, tá? Tudo bem? Já estamos no finalzinho aqui. Existe algum ambiente nesse espaço de lazer que possui área e perímetro iguais? Sim. Olha lá. Perímetro 37. Área é igual a largura vezes comprimento. 4 vezes 4 igual a 16. Quem tem essas medidinhas? Isso, olha aqui, ó. A sauna bonitinha. E o perímetro L mais C mais L mais C. Aprocismou com P. Não é P, é C. Tudo bem? Então, vamos lá. 4 mais 4 mais 4 mais 4 igual a 16, ó. 16 de perímetro e 16 de área. O espaço denominado sauna tem área e perímetro iguais. Põe a C e põe num certão. Agora eu vou explicar a lição de casa de hoje, que eu cismei que tudo isso que eu estava fazendo hoje era lição de casa. Gente, ó. Vou direto para o auspício. Coloca a data. Hoje é dia 17 de setembro. Tudo bem? Exercício 1. Professor Carlão, faz caminhadas com sua turma de alunos em uma praça ao lado da escola. Observe o formato e as medidas da praça e a seguir complete a tabela de acordo com o percurso completo ao redor da praça. Assim aqui, ó. Tudo bem? Aqui a gente vai fazer um espacinho para cálculo. Pode ser que precise. Mas, gente, isso aqui dá cálculo mental, ó. 50 vezes 30. Se eu fizer isso, eu consigo. Isso, consigo. Se eu quiser perímetro, vai ser 50 mais 50. 100. 30 mais 30. 60. 100 mais 60. Uma volta, 160. Duas voltas, 160 vezes 2. Três voltas, 160. 160 vezes 3. Quatro voltas, 160 vezes 4. E blá, 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 blá. Assim? Observando a tabela, o professor Carlão e sua turma conseguirão andar um quilômetro ou mais em algumas das marcações acima? Hum, justifique a resposta. Só para dar um spoiler aí para vocês, gente. Um quilômetro tem... Dá uma pensada aí quantos metros tem um quilômetro. Tudo bem? Vamos lá. Página seguinte, a página 130, fazendo compras para a cantina da escola. Observe o preço dos produtos e escreva o valor a ser pago em cada situação. Se um quilo de queijo custa 16, um quarto de 16, blá, blá, blá. Dois quartos de 16, blá, blá, blá. Três quartos de 16, blá, blá, blá. Quando eu quero um quarto de alguma coisa, pego essa alguma coisa, divido por quatro. Quando eu quero dois quartos, pego essa alguma coisa, divido por quatro e o resultado multiplica por dois. Quando eu quero três quartos de alguma coisa, pego alguma coisa, divido por quatro e o resultado multiplico por três. Dá cálculo mental, hein? E aqui a mesma coisa, só que agora é um quarto de caixa com sacos de fubá, pesa cinco quilogramas. Um quarto. Se fosse tudo quatro quartos, ó, cinco, 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 cinco. Aqui vai ser o inverso. Ao invés de dividir, vai multiplicar por quatro. Tudo bem? Página 131, exercício 3, a parte que eu mais gosto. Ai, bolo de fubá. Se alguém fizer, manda um pedacinho pra mim. Observe a receita de Dona Sueli, a cantineira da escola. A receita abaixo rende um bolo de fubá. Gente, só que um bolo de fubá, acho que a Dona Sueli achou que era pouco. Ela vai dobrar essa receita. Dobrar e isso multiplicado por dois. Anotem aqui, ó, quais são os ingredientes agora, tá? O bolo inteiro custa 24 pedaços. Só que a cantina não vende o bolo inteiro, né? Ela fatia. No caso, fatiou em oito pedaços. Como que eu descubro o preço de uma fatia? 24 dividido por oito também dá cálculo mental, tá, gente? E aí, esse resultado pra duas fatias multiplica por dois. Pra quatro fatias multiplica por quatro. Pra cinco fatias multiplica por cinco. Combinado, gente bonita? Abre a agenda. Hoje é dia 17, quinta-feira. Anota LCM 2 e dá uma estudadinha, tá? Não esquece de ir lá na nossa sala virtual e clicar no link do desafio. Não, não é do desafio. Olha, tô doida. Clicar no link do questionário de frequência. Vai lá, clica no questionário de frequência. Digita só o nome, gente. Clique em enviar, que já vem aqui pra mim computando a presença de vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, é só escrever pra gente na animarciaprofessoras.gmail.com Um beijo, gente. Tchau, até amanhã.